Olha gente, estamos aqui num momento muito especial para nós do Ministério da Cultura, para o setor audiovisual brasileiro porque estamos aqui para o presidente sancionar duas leis das cotas de tela do cinema e da TV Paga. Todos nós aqui, presidente, muito felizes por esse momento da importância que é para o cinema brasileiro a retomada das cotas de tela para a exibição do mercado da nossa produção cinematográfica. O que que diz essa lei? A cota da TV Paga, 3696, ela estabelece que temos que ter três horas e meia semanal de conteúdo brasileiro produzido por produtora brasileira independente na programação em espaço qualificado. O povo só precisa de oportunidade e de bom filme para ele poder frequentar a sala de cinema. Portanto, querida Margarete, mais uma vitória da cultura nesse país e viva a cultura! Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto